Para o Suel, para o Fred, para o Marco Suel, pintou na boca do gol, para o Fred, bateu na boca do gol. Rocha levantou, subiu o Rimei, cabeceou, salvou lá, voltou para o Fred, cabeceou. Rafael Moura, sobeu na área, Rafael Moura bateu para o gol, gol. Rimei na grande área, pode ser agora, bateu, caça. Caça, caça. Atenção, cruzamento na grande área para o Rimei, caça. Caça, caça. Caça aqui no galo, é para o Rafael Moura fazer o segundo, na mesma posição do gol anterior, gol. Escanteio ali o lateral Marcos Rocha. Vamos nos aproximando de 35, levantamento. Segue com ela, com o Luan dentro da área, toca para o meio, Rafael Moura tenta bater para o gol. O Atlético chegou com o perigo, para o Rimei, desviou, para o Rimei, desviou, vai entrando, caça. Luan ganhou do Hever, fez boa jogada o Luan, tocou para trás, Rafael Moura de frente para o gol, gol.